Pai, afasta de mim este cálice, porém que seja feita a Tua vontade. Afasta de nós o cálice da angústia do mundo inteiro. Senhor, acabe com o ador dos que se encontram desesperados, pois a vida se tornou para eles um beco sem saída. Acabe com a angústia dos pais e mães que sofrem pelo desaparecimento de seus filhos e das que sofrem por tê-los mergulhados no mundo das drogas. Afasta o sofrimento das vítimas da guerra. Pai, por que me abandonaste? Tenho tanto medo. Pai, onde estás que não escuta as minhas súplicas? O cordeiro de Deus está se sentindo sozinho? Seu pai não voltará atrás em seu vecinho? Ele deseja que passe por isso? Através de mim Deus vai revelar o seu amor à humanidade. Deus tem luz e se vê o seu coração e gachim que faz seus filhos morrerem de fome. Não só de pão viveu o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fui enviado para alimentá-los com a verdade. Eles têm fome por causa do egoísmo e da ganância de outros homens. E não por ser vontade de Deus. No futuro não muito distante, acontecerão guerras santas em seu nome. Enquanto matam e cometem coisas horríveis, eles gritarão, Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E tem certeza que desejam morrer por isso? É tão fácil, Jesus. É só pedir a ele para salvá-los? Não! Tudo isso é a prova que os homens precisam para saber que meu pai não desamparou. Ele ama a humanidade de tal forma que lhe entregou a mim para salvá-los do pecado. Um motivo fútil, Jesus. As nações irão se destruir entre si e ter poder sempre será mais importante do que os ensinamentos de seu pai e do que a sua morte. Vocês podem impedir isso? Dessas acolhas que está esperando por você? Passar a terra um paralíso. Acabe com a pobreza. Com a fome. Você pode fazer isso. Está dentro do teu poder. Faça logo! Não! Não é a vontade de meu pai! Como? Não é o desejo de Deus acabar com a fome? Com a miséria e com a guerra? Que tipo de Deus é este? Um Deus que ama tanto a humanidade que lhe deu a liberdade de escolha. Ele não criou os homens e mulheres para se tornar seu ditador. Ele lhe deu a escolha para fazer o bem ou o mal. E foi o ódio, a intolerância e o egoísmo que eles escolheram, Jesus. E é assim que deve ser. Sai daqui e eu o perdoo. Mora! Eu não quero o seu perdão. Veja! Vem aí Judas e seu chacal! Jesus, curva-se diante de mim uma única vez. Arás o Senhor teu Deus e servirá apenas a Ele. Eu não vou criar o reino dos homens me tornando mais poderoso mas sendo mais pobre porque sou o Cordeiro de Deus. Estará em casa salvo? Não morra em vão? Não morra só? Afaste-se de mim, Satanás! Eu não estou só! Eu estou com meu pai! Estou no coração do homem e morrerei pela perpétua bondade do coração humano criado pelo Pai. E os homens farão a imagem dele resplandecer mais uma vez. E aqueles que quiserem isso acharão em mim e não em você a força para amar até o fim. E os homens e não seöhem! E os homens! Aberro antigo é meu pai! Portanto pakiste aí! Você já chegou e ela! Se forware! Aquaman Ruas E os homens! Seれchou de take segmento! Amém. 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 Amém.